Em 1951, Getúlio envia ao Congresso o projeto de uma companhia estatal para explorar o petróleo no país. Toda a sociedade se mobiliza a favor ou contra a campanha, o petróleo é nosso. Depois de quase dois anos de duros debates, os nacionalistas vencem. Em 3 de outubro de 1953, Vargas assina a criação da Petrobras.